Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. E aí, mais um Boa Mesa pra você. Boa Mesa que é o oferecimento do Carvalho Supermercado. É lá que começa a Boa Mesa de todos nós, não é isso? Carvalho Supermercado fazendo 28 anos de sucesso e ajudando a alimentar a população peonense com seus produtos maravilhosos. Olha o meu Boa Mesa de hoje, vai ser muito bacana. É com um funcionário do Carvalho, ele que comanda a cozinha do Carvalho, lá da Homero. Eu tô aqui com o Ricardo, e aí querido, tudo bom? Que prazer receber você aqui comigo. Eu liguei aqui no Espaço da Cleare, onde a gente faz todas as semanas o Boa Mesa e você que é funcionário do Carvalho, olha aqui. Aliás, vamos mandar um beijo pra Vanda e a gente começar? Querida Vanda, a Vanda disse assim pra mim, eu quero que você leve o Ricardo, ele fazer um prato pra você, porque ele é maravilhoso. E a Vanda pedindo é uma ordem, né? É, sim. Vanda, beijo, querida. Conta pra mim um pouquinho. Você já tem quantos anos de profissão que fica aqui, mais velho? Eu tenho já 15 anos. 15 anos já na profissão. 15 anos na profissão de cozinha. Cozinha, já cozinhando, já fez cursos, né? Isso. Já se qualificou também. E hoje você comanda a cozinha lá da Homero. Conta pra mim como é que é, é muita loucura, porque ela é cheia de gilha, a hora do almoço, vocês fazem platos também de encomenda. Isso é muito bacana. Lá a gente trabalha também por encomenda, às vezes as pessoas chegam lá, aí nos procura, depois que a gente assumiu, que já vai fazer um ano que eu assumi lá a cozinha da Homero. E sempre os clientes já vêm sempre nos procurando pra fazer encomenda de prato e a gente... Aí vocês preparam de encomenda e entregam pras pessoas. Entregam na hora. Que legal isso. A gente marca o horário e entrega no horário. Isso, agora no fim do ano vai ter muitas encomendas. Muitas encomendas. Maravilhosos, maravilhosos. Com certeza, perdi o... Oh lá lá, delícia, delícia. Delicioso. Ricardo, você vai fazer o que para o meu telespectador? O que você vai fazer nesse quadro do Boa Mesa? Hoje eu vou fazer o peixe aureliano. Peixe aureliano? Isso. Que chique. Que é uma receita nova que a gente criou, entendeu, lá na Homero. Que é um prato que tem muita saída e muita aceitação na nossa filial. Na filial. Então a gente vai fazer esse peixe aureliano. Isso. Então a partir de agora você veja aí os ingredientes para a gente fazer esse peixe aureliano. Anote aí. Vamos agora aos ingredientes. Dois quilos de filé de pescada amarela. Uma colher de sobremesa de alecrim. Uma colher de sobremesa de orégano. Dois litros de leite. Três xícaras de maisena. Três cebolas raladas. Uma colher de sobremesa de alho picado. Duas colheres de sobremesa de tempero para peixes. 600 gramas de requeijão. Duas caixas de creme de leite. E 20 gramas de salsa. A partir de agora a gente vai começar a etapa. A etapa, você falava para mim, a gente vai levar para o forno, não é isso? Ele vai ficar, olha, ele vai para o forno como está aqui. O jeito que está aqui, né, cara? Vai falando aqui para mim. E do jeito que ele está aqui. A gente vai levar ele ao forno por 20 minutos. Certo. Depois dos 20 minutos a gente vai tirar ele, escorrer a água. Escorrer a água. E passa 10 minutos para dourar. Aí quando ele dourar, nós vamos colocar o molho branco com requeijão nele. Então vamos lá. Aí ele fica pronto para servir. Pois então a gente vai agora para a primeira etapa. Vamos lá. Aqui eu estou ajudando o Ricardo. O Ricardo eu até que gosto de me meter também. Nós vamos deixar 20 minutos aqui no forno. Ele vai ficar 20 minutos agora. Você vai girar o reloginho para a gente esperar 20 minutos. Pois é. Deu 20 minutos. Passou os 20 minutinhos aí no reloginho, né? Agora nós vamos tirar do forno. Vamos lá tirar aqui do forno. Vamos correr a água. Eita, está quente para a cara. Gente, aqui é de verdade. Você quer que eu tire? Tire. Poxe ele aqui para ser profissional aqui na área. Vamos lá aqui. Agora nós vamos. Está com a água mesmo. Agora nós vamos esculher. Vamos esculher a água. Vamos esculher a água. Agora qual é a próxima etapa? Depois que ele está aqui já está, né? Prontinho para dourar. Para dourar. Aí nós vamos para aqui? Vamos colocar 3 colheres de azeite por cima. Certo. 2 colheres de sobremesa de orégano. Ah, orégano. Vamos colocar 1 colher de sobremesa de alecrim. Alecrim, aham. 1 colher de sobremesa de tempero de peixe. Agora vamos levar ao forno. Vamos novamente? É, para dourar. Vou pegar aqui. Aí agora vamos começar a etapa de preparar o forno. Enquanto a gente deixa ele para dourar, a gente vai fazer o quê? Eu dou o molho. O molho branco. Isso. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos ajudar. Eu gosto de ajudar. Não for comem, né? Ajuda. Aí nós vamos agora fazer o quê? Vamos colocar 2 colheres de azeite. 2 colheres de azeite. Opa, eu adoro esse cheirinho. Uma delícia. Aí nós vamos para a próxima etapa. 2 colheres, 3 colheres de cebola. 3 colheres de cebola. 1 colher de sobremesa de alho. De alho. Picado. Picadinho, né? Picadinho. 2 colheres de sazum de peixe. Sazum de peixe. 1 colher de orégano. Orégano. Agora nós vamos pegar 1 litro de leite e colocar dentro da panela. Eita, que legal. Olha aí, já colocou na maíra. Pode mexer, de jeito. Para não embolar. Para não embolar, né? Isso. Agora vamos pegar a salsa e botar para dar um gosto, um tom mais. Mas tá um toque a salsa, não dá? Não. Isso aqui tudo você encontra lá no Carvalho, viu gente? Todos esses produtos aqui, vocês trouxeram tudo lá no Carvalho. Tudo lá no Carvalho. Fez a feira no Carvalho. Fez a feira. Tudo por conta lá da Navan. Tudo por conta da Navan. O Vava é tão maravilhosa, né? Vamos dar um beijo para ela de novo? Vavilhosa. Vamos colocar 600 gramas de requeijão. Ainda precisa, mas já está tão bom. Ainda vai ter mais requeijão. Isso. Isso tudo em homenagem à da Navan. A Navan. Eu vou falar aqui que você faça esse prato para ela. Com certeza. Bora agora começar aqui a montar o prato. Agora vamos tirar do pireque o peixe, né? Para nós fazer a montagem. Nós vamos colocar o molho, né? O molho? Sim, sim. Agora a gente vai dar um tomzinho nele com um pouquinho de salsa em cima. Mas não tem como dar errado, viu, chefe? Colocou? A gente vai deixar 10 minutos. 10 minutos. 10 minutinhos. Vamos tirar do forno. Vamos tirar do forno. E agora vai estar pronto para servir. Opa! Aí antes de nós servir, vamos pegar um creme de leite para dar um toquezinho em cima. Olha que lindo. Está muito bonito. Ricardo está lindo, lindo. A gente ainda vai? Vai? Dá assim só aquele toquezinho. Ai, que legal, que legal. Vamos lá. Eita, eita. Os meninos estão ali todos só esperando. Vão todos querer? Todo mundo vai querer? Será que eu vou dar para eles? Você conhece muito bem a VAM com o Reginaldo como seus generosos. E a gente faz um boa mesa aqui. Toda semana a gente traz um chefe da sua categoria para ensinar a gente a fazer uma comida em casa. Mas também a gente faz o lado da solidariedade. Toda semana a gente doa uma cesta aqui. Que vem lá do cavalo. Com produtos do cavalo. Que a sua boa mesa começa no cavalo. Não tenha dúvida disso. E nesse Natal, nada mais justo do que você ir lá fazer a sua cesta. Até doar uma cesta para alguém. É muito bacana. A gente tem que dividir o pão. E a gente vai doar essa cesta para alguém. O Lá de Maria. Você vai doar para o Lá de Maria? Para o Lá de Maria. Muito bem. Porque o Lá de Maria que faz esse trabalho lindo e maravilhoso. Dezembro. Aliás, a gente passou o ano aqui toda semana dando uma cesta aqui através do cavalo. É do cavalo supermercado onde começa a boa mesa de todo mundo. Então nós vamos mandar para ele, né? Com certeza. Querido, obrigado por você ter vindo. E eu queria agradecer também o seu Reginaldo Carvalho. Sim, sim. Maravilhoso o Reginaldo. Maravilhoso. E a Dona Van, aquela pessoa maravilhosa. Maravilhosa. E o nosso gerente Marcos Paulo, que é da loja da Almeros. Sim, sim. E toda a minha equipe faz ao restaurante. O restaurante maravilhoso. Maravilhoso. Hum, adorei você ter vindo, viu? Bacana demais. Agora nós vamos... Olha, é isso aí. Eu adorei também você ter vindo. Agora eu vou para a melhor parte. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você. Boa Mesa.